Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui pela TVE, sempre nesse horário até as 7 horas da noite. Aqui você pode saber sobre, pode resolver os seus problemas de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho e direito previdenciário. As perguntas vocês podem mandar para nós. Perguntem que sempre nós teremos um especialista aqui na área para responder. Por esses endereços que estão aí na tela, consumidorempauta.com.br é o nosso e-mail, você pode mandar perguntas por ele. Pode usar também o nosso telefone que é o 3230 1530, ou então o nosso WhatsApp que é 984516352. Qualquer um desses instrumentos pode ser usado para que vocês perguntem para a gente sobre qualquer área dessas que eu falei aqui. Antes de começar o programa, eu quero, mas já vou começar conversando com ele. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu tenho o prazer muito grande de falar aqui com o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e da GERGS. Boa noite, doutor Santini. Boa noite. Está aqui um amarelinho hoje, né? Hoje estou nacionalista. Nacionalista. Boa noite. Boa noite a todos. O que eu ia comentar aqui antes de abrir o programa é na banda, não? O doutor Santini estava gostando da banda. Muito boa, muito boa. Faz bem para a alma, para os ouvidos. Fico contente de ver aqui o Radar, sempre nos apresenta qualidade de músicos muito bons aqui na TVE e hoje a gente tinha uma banda aqui especial tocando coisas, não vou dizer do nosso tempo, porque parece saudosismo, mas uma música boa da gente ouvir e agradar os ouvidos. Então está, vamos às perguntas de hoje, que são muitas e que vocês podem continuar mandando para a gente. Durante o programa a gente vai respondendo, atualizando as perguntas que chegam e, se não for possível, a gente responde na semana que vem ou na quarta-feira, quando estará aqui o doutor Bonato também, tá bom? Doutor Santini, o Paulo, ele mora aqui em Porto Alegre, ele tinha uma dívida num banco e disse assim, paguei uma dívida de um impresso bancário, mas o banco não retirou o meu nome do Serasa. Tem o direito de exigir isso na justiça e exigir também danos morais? Antes de responder a pergunta do Paulo, o Paulo me permite, vou fazer um agradecimento. Primeiro o Marcelo lá de Canela, que é um assíduo consumidor que acompanha nosso programa e também o poder executivo e legislativo de três coroas. Porque a gente, o prefeito lá, Orlando Teixeira, o vice-prefeito Heraldo, o presidente João Alberto Kunz da Câmara e a secretária Rosélia, Roseli Fiúza. Por que que é? Uma homenagem especial a eles porque eles estão prestes a investir num PROCON municipal. Que coisa. É, isso é importante. Aliás, esse programa e hoje também nós tivemos com o nosso presidente, com a diretora do PROCON estadual. Nosso presidente, o Júlio Orestes. É, o doutor Orestes. E uma das políticas desse programa é incentivar os prefeitos municipais que não tenham PROCON para que eles instalem o seu PROCON. Porque hoje o PROCON é um aliado do fornecedor também. Sem dúvida alguma. Ele educa, orienta antes de multar. E todos os prefeitos que estão nos ouvindo, ele depois de aprovado o projeto ELEI, que tem que ser iniciativa do Poder Executivo, ele tem uma ajuda de custo a fundo perdido de 50 mil reais para comprar fax, não, impressora, computadores, móveis, etc. Então, ele apenas tem que se comprometer com uma equipe de duas ou três pessoas. Então, isso é importante. E uma homenagem para duas jovens professores que também trabalham muito nesse assunto, que é a Claudinha e a Simone, lá de Montenegro. Paulo. Um abraço para o pessoal de Três Coroas e parabéns pelo PROCON que estão querendo. Isso. Paulo, é claro, se você cobrou o código, é muito preciso nisso aí. Uma vez superado o débito junto a um fornecedor e que esse fornecedor, ele tem todo o direito de comunicar previamente antes de inscrever o consumidor num controlador, colocando seu nome negativado, num SPC ou Serasa. Então, uma vez pago, o código diz retirada imediata. Imediata. Isso é sistema online, tem que fazer imediatamente. Não fez, Paulo. Entra sim, vai no juizado especial, até 20 salários mínimos você não precisa contratar advogado. Então, você vai pedir dano patrimonial, não, porque ele não tem o que rever, ele pagou, não é isso. Mas dano moral, sim, porque ele deveria retirar esse nome imediatamente. Então, você tem lá o registro que ele não retirou, esse documento e essa prova é o suficiente. Entra com uma ação contra o banco pedindo dano moral. Então, está aí, Paulo. Vai lá e reclama os seus direitos. Esse programa aqui é em defesa dos direitos do cidadão. E outra, depois troca, nunca mais volta nesse banco. Vai buscar um banco mais decente que respeita o consumidor. Tem bancos, os montões ainda, doutor Santini. Olha aqui, a Jandira, sabe onde é que ela mora, doutor Santini? Em Três Coroas. Oh, Jandira. Quando você vê o Procon lá, ela já vai direto lá no Procon. Ela diz o seguinte, meu pai, que tem 83 anos, está numa clínica de repouso. Agora, fui informada que, além da mensalidade, que não é baixa, devo pagar o 13º mês, um tipo 13º salário. Ele quer saber se eles podem cobrar 13 meses de estadia. Em tese, não, Jandira. Eles prestam serviço e assistência à saúde por 12 meses. Aliás, essa é uma prática decorrente. No tempo que eu dava aula na ULBRA, e sou professor até hoje lá, a gente recebe o 13º. Mas quando a gente coloca os alunos na universidade e numa escola, sempre nós fomos orientados, e a relação e a prática predominante é que a gente pagava 12 meses correspondente ao ano. E pagava, em algumas situações, uma taxa de renovação de ensino. Então, começou a virar uso e costume. Jandira, então, a primeira regra, verifica se você tem um contrato entre essa clínica e o seu pai. Se não tiver, é um caso atípico, não vinha sendo cobrado. Aí, como não tem PROCON lá em Três Coroas, a Jandira pode procurar o PROCON de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Ela entra no site, tem lá o telefone 32-86-8200. Esse telefone até o CIDECORE. E aí, peça uma orientação. E aí, se não tiver sucesso, juizado especial. Mas a primeira iniciativa, antes do PROCON, é com a própria clínica. Tem que olhar o contrato, né, doutor? Isso. E o contrato, esse é fundamental. O contrato tem aquelas letrinhas pequenininhas lá que a gente acaba... Não, e o que a Jandira relata é pelo fato que ela não vinha pagando 13. Está pagando, surgiu assim ao longo do tempo. Então, em tese, o contrato não contempla esse tipo de pagamento. Uma pessoa que pede para não ser identificada, mas que mora em São Leopoldo, ele também está com o nome cadastrado no SPC, no Serasa. Ele só que... ele deve mesmo. Só que agora ele tem condições de soldar minhas dívidas, desde que elas sejam parceladas. Então, ele está com boa vontade de querer acertar e pagar o que ele deve. Ele quer saber o que ele deve fazer. E quer saber se o nome dele ficará limpo após ele assinar algum tipo de acordo com os credores. Com certeza. Essa pessoa de São Leopoldo... Aliás, qualquer um que está passando por uma situação delicada financeiramente, ele deve sempre procurar o seu credor, exatamente. Seja uma loja, seja um banco. Todos eles hoje sabem que a situação é delicada do país, não é? De um ou de outro consumidor ou fornecedor. Eles têm todo o interesse, o Poder Judiciário tem um trabalho de mediação, mas não precisa. Ele procurando o fornecedor, ele vai encontrar uma solução. Faz um acordo para pagar parcelado, barganha, é importante mesmo pagando parcelado, barganha porque sempre nessas cobranças tem uma abusividade de taxas e juros. Normalmente o fornecedor cede e aí depois de assinado, imediatamente o nome tem que ser tirado do Serasa ou SPC. O de um ou dos dois. Isto não precisa ficar explícito no acordo, isso é lei. Então imediatamente zera aquele passivo, ele não deve mais nada e aí sim, se ele não cumprir o acordo, o nome dele poderá voltar para o Serasa ou SPC. Mas sai imediatamente. No momento em que ele assinar o acordo, está feito, o nome dele vai... É, o próprio fornecedor tem um contato, uma informação online que avisa esses órgãos de controle de crédito aí, que é a SPC e o Serasa, baixa imediatamente. A dona Marina, ela mora aqui em Porto Alegre e ela comprou um aparelho celular de uma marca bem conhecida, mas na segunda semana o aparelho apresentou defeito. O que a dona Marina fez? Ela levou para assistência técnica e prometeram a entrega do aparelho para dez dias. E aí, tudo bem. Na hora que ela foi buscar o aparelho, disseram que uma peça estava com defeito e que demoraria um pouco mais, porque a peça teria que vir de São Paulo, não sei de onde. Já se passaram 36 dias, ela conta, e não tive meu celular de volta. Sou obrigada a aceitar o mesmo aparelho depois de tanto tempo? Marina, não. Não é obrigado. Eu recomendaria, não só para Marina, quando a gente tem um bem essencial, que celular está nessa categoria de bem essencial, deveria ser substituído esse bem que apareceu vício ou defeito, imediatamente. Com quem ela deveria procurar? O fornecedor, o estabelecimento comercial ou a própria indústria, que fornece esse aparelho, que são aparelhos caros, com certeza. Mas a Marina aceitou levar para assistência técnica. Assistência técnica tem até 30 dias para devolver o aparelho em funcionamento. E aí é o seguinte, passou, está em 36, agora a Marina vai escolher três opções. Não querer mais o aparelho e querer o valor atualizado do estabelecimento comercial. Então, o valor que ela pagou, ela tem que receber em moeda, da mesma forma que ela pagou no cartão, ela vai receber no cartão. Aliás, se foi parcelado, é, da mesma forma. Então, o valor atualizado. Ou trocar o aparelho, esse aparelho celular por outro, ou de outra marca. Mas que seja bom, né? Bom, provavelmente ela não confia mais nessa marca. E o terceiro, ela ficar com esse aparelho tendo um abatimento proporcional, que a Marina não vai escolher. E essa opção é do consumidor e da consumidora, não é do fornecedor, é ela que tem o direito. Se isso não acontecer, o que ela vai, com a ordem de serviço da assistência técnica, vai voltar lá, não, não quero mais o aparelho, vocês vão lá buscar, eu quero uma das três opções. Não teve êxito, diz para o fornecedor, o estabelecimento comercial, que ela vai denunciar no Poder Judiciário. Essa é a palavra mais. E aí ela pode, inclusive, incluir aí, com uma possibilidade de ganho, dano moral. Pelo abalo, pelo transtorno criado e não a solução que deveria ser apresentada. Impressionante. O pior de tudo, doutor Santino, eu gostaria de fazer esse comentário rápido com o senhor aqui, é que o comerciante sabe que existe essa lei, sabe que as coisas funcionam assim e mesmo assim eles exigem. E se ele não sabe, e se o seu preposto, que o vendedor não sabe, a responsabilidade é dele, ele deveria treinar esse colaborador na ponta para superar qualquer tipo de conflito com poder decisório e eles não fazem. Isso aí é caro. O Daniel, que mora em Tramandaí, comprou um refrigerador em uma loja de eletrodomésticos e na hora de fazer o pagamento, ele teve que assinar muitos papéis. O problema é que no meio de tanta papelada, acabei assinando um serviço de garantia estendida, que não tem o interesse. E agora o que fazer? Tem o direito ao estorno do valor? É aquela falta de preocupação, né, doutor Santino? Vai assinando, assinando, né? Não, o Daniel deve ser daquela turma, nós estamos inclusos. Do princípio da boa-fé, da confiança, da palavra olho a olho, lamentavelmente, isso é uma venda casada, é crime, pode ser denunciado na delegacia da Polícia Civil, na delegacia do consumidor. E não, ele pode, ele não foi informado, ele foi induzido dentro de tantas assinaturas de assinar uma garantia estendida, isso é opção do consumidor, o vendedor pode oferecer, mas não pode vincular. Então, Daniel, vai aí no PROCON de Tramandaí, que funciona muito bem, o PROCON vai fazer uma mediação e se não tiver sucesso, vai abrir um procedimento administrativo, quer dizer, uma denúncia fundamentada e esse fornecedor vai ficar cadastrado como um mau fornecedor. E vai, e se não tiver êxito, porque o PROCON municipal tem também poder de polícia administrativamente, então vai multar. E com certeza o Daniel vai ter estornado sem nenhum efeito. E se tivesse, e se teve aí alguma cobrança de uma ou duas mensalidades, tem que devolver em valor atualizado. O Márcio, que mora aqui em Porto Alegre, ele manda uma pergunta e eu, sinceramente, não sei, acredito que seja em relação de consumo, mas vou lhe fazer, se não for, tenho certeza que o senhor saberá responder também. Terminei o ensino médio ano passado e houve uma grande demora para a entrega do meu certificado de conclusão, o qual não foi assinado pelo responsável da Secretaria de Educação. Na faculdade, para realizar a matrícula, entreguei apenas uma declaração justificando que a documentação necessária não estava pronta, a qual deu diversos prazos para a entrega da documentação. E como não foi possível cumprir o prazo estipulado pela faculdade e não eram mais aceitas as tais declarações, ele teve a matrícula dele cancelada. Ele quer saber se ele tem como responsabilizar o curso onde ele fez o ensino médio. Com certeza absoluta. Márcio, primeiro é a relação de consumo. Se instituição de ensino privada ou pública é uma relação de consumo, é uma pessoa jurídica com uma pessoa física. Eles têm obrigação, mesmo que o Márcio não tivesse quitado todo o seu débito com essa instituição de ensino, eles não podem reter o documento, que habilita ele a fazer um concurso ou habilita a fazer uma graduação ou pós-graduação e assim por diante. Então, é o seguinte, e ele teve consequência com prejuízo. Então, Márcio, volta lá, tenta rever, mas tu não vai rever o prejuízo. Eu recomendaria, eu acho, o caminho mais curto. Primeiro, denunciar esse estabelecimento de ensino. Se é estadual ou na Secretaria do Estado. Fica denunciado porque aí vai ter uma ação em cima, porque deve estar praticando esse tipo de abusividade em cima de outros alunos. E se for federal, aí é ao MEC, o Ministério de Educação e Cultura. E aí, Márcio, nesse caso, você tem todos os comprovantes, inclusive do cancelamento da matrícula, entra com uma ação contra o estabelecimento de ensino por dano material e dano moral. Dano moral. E com certeza você vai ter sucesso. As pessoas falam muito aqui na indústria do dano moral, mas isso é o caso típico. Não, mas tem que fazer, não. E aí, e é isso que o Poder Judiciário orienta. Sempre, a indústria é uma forma também de justificar o mal fornecedor. É uma indústria do dano moral. Não é. O Poder Judiciário orienta, esgota todas as alternativas de superação de conflito. mediação, seja através do PROCON, etc. Então, e ele também, o Márcio, pode denunciar esse estabelecimento de ensino no PROCON, para ficar registrado que ele feria o princípio e o direito do consumidor. O telespectador Washington mora na cidade de Santa Maria. Ele tem uma loja de informática onde a garantia dos produtos duráveis, os periféricos, é de 90 dias. Mas, passado esse tempo, ele pergunta, o cliente tem direito a reclamar se for constatado o chamado vício oculto? Sim. Depois de 90 dias. É, o Washington, ele, o Washington está fazendo uma pergunta assim, mais na condição de fornecedor. Certo. E aí, aqui também a gente orienta o fornecedor. Primeiro, Washington, eu, se for, todo o produto durável tem uma garantia legal. 90 dias, está certo, Washington. Se o fabricante repassa produtos para ele colocar a venda para o Washington e esse fabricante dá uma garantia que a gente chama de contratual, soma seu período, se não ficar expresso na garantia contratual. Na garantia contratual. Porque na garantia contratual, ele pode dizer assim, garantia contratual 12 meses, inclusive, inclui a garantia legal. Aí é só 12. Se não falar nada, é 15 meses. Então, primeira regra. Então, é o seguinte, nesse caso, apareceu um vício, um vício, o que a gente chama de vício oculto, ou defeito, a obrigação do fornecedor e do fabricante é fazer a troca imediatamente. Então, é o seguinte, em caso de vício, troca imediatamente. Mesmo que tenha passado os 90 dias, porque a garantia legal passa a contar a partir da evidência do vício, mesmo que tenha vencido os 90 dias. Olha que coisa interessante. É verdade. Então, Washington está sabendo, né? Ficou assim, então. Passou 90 dias, o vício oculto. E aí a recomendação para o hóstico, troca na hora, viu? O vício troca na hora e ele se entende com o fabricante. É verdade. Pronto. A dona Liege mora aqui em Porto Alegre. Ela foi, disse que ia até um pequeno shopping, perto da casa dela, e meu esposo colocou o carro num estacionamento pago. Como não iria demorar, fui até a loja e meu marido ficou no carro. Quando eu entrei no estabelecimento, ele estava sendo assaltado, a loja estava sendo assaltada. Ela foi colocada num canto da loja com outras pessoas e os ladrões não levaram nada daquelas pessoas que estavam ali. Na saída, foram até o nosso carro, assaltaram o esposo dela, levaram o dinheiro, celular e chave do carro. O estacionamento tem a obrigação de indenizar meu marido? Tem. Liege, qualquer estacionamento de veículo particular, pessoa física ou pessoa jurídica, tem a responsabilidade, mesmo cobrando ou não cobrando. Olha que importante. Estacionamento tem a responsabilidade pela guarda do veículo, com cobrança ou sem cobrança. Cobrando, piora. Então, por exemplo, no supermercado, vou fazer uma compra no supermercado, vou aqui, vou no Zafra, aqui na Ipirã, que é um estacionamento aberto. Eu comprovo que eu estive lá e foi, meu carro foi roubado. Eu vou entrar com, vou primeiro negociar com o Zafra. Mas se não tiver sucesso, imediatamente eu vou entrar com uma ação no Poder Judiciário e aí talvez justiça comum, não no caso dela, porque foi coisas menores, pode ser juizado especial. E questiono isso aí e o proprietário desse estabelecimento tem responsabilidade, sim, sobre essa segurança. Sobre segurança. Então, Liege tenta falar com o proprietário e diz para ele, olha, não tendo sucesso contigo, você não vendo essa superação desse conflito, ele diz, olha, lamentavelmente vou ter que entrar com uma ação, estou lhe avisando pelo princípio de transparência e até respeito, se eu não quero resolver, vou entrar com uma ação no Poder Judiciário. Vamos lá para aquela nossa pergunta que tem que ser respondida sinteticamente, doutor Dante. O Valdemar aqui de Porto Alegre diz que num mini mercado perto da casa dele encontrou vários produtos com data de validade vencida, ele gostaria de saber se nesse caso ele pode chamar a polícia ou a quem deve procurar. Pode ser, a Delegacia do Consumidor é a responsável por crime na relação de consumo, produto data vencida oferece risco, então é um crime na relação de consumo e vigilância sanitária, municipal e estadual, qualquer um dos dois. Eu gosto de perguntar para o doutor Santino, assim, no Fizinho do Programa, porque ele responde, está, como dizia um amigo meu, é taco lá e taco o cara, então está pronto, está feito o negócio. Doutor Santino, muito obrigado pela sua presença na tarde de hoje. Nós que agradecemos. Agradecemos esse programa. Sucesso nas suas empreitadas lá na Jerg. Que são muitas. São muitas. Desde que a secretária avisse. Mas isso aí está tudo bem. A gente que sabe do que está falando. A todos vocês, eu quero agradecer pela presença e lembrando que teremos amanhã aqui Direito do Trabalho, com a presença do doutor Marcelo Armilheto de Jesus. A todos vocês, muito obrigado, muito boa tarde, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde. A todos vocês, muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde. A todos vocês, muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde. A todos vocês, muito boa tarde, muito boa tarde.